ABC da Amazônia, Macaco da Noite. O Macaco da Noite é um dos mais raros animais que vivem na Amazônia. Uma das áreas de ocorrência é o Parque Nacional do Jaú, no estado do Amazonas. Localizar um bando exige paciência. É preciso escolher uma árvore alta e ficar na espreita até escurecer. Aqui a tentativa deu certo. O primeiro macaco surge de repente, só a carinha de fora. Os olhos grandes se desligaram.